Olá, confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 8 de agosto, os parlamentares aprovaram a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis omissões do Poder Executivo na fiscalização das casas de acolhimento de crianças e jovens de Santa Maria. O trabalho da comissão segue por mais 30 dias, quando essa deve apresentar o relatório final. Já na sessão plenária do dia 6 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o evento Banhados em Poesia e Canção. Esse festival vai acontecer anualmente na primeira semana do mês de junho no Distrito de Santa Flora. Seis projetos de lei foram distribuídos para a relatoria dos vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. Também nessa reunião, dois pareceres foram apresentados sobre projetos apreciados. Nesta semana, os vereadores iniciaram uma rodada de visitas aos serviços de saúde do município. A primeira unidade básica visitada foi a Rubens Noal, no bairro Tancredo Neves. Os integrantes da Comissão de Saúde conversaram com servidores e usuários dos serviços que atendem grande parte da população da região oeste da cidade. O contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa MacMáquinas está sendo fiscalizado pelos vereadores. No dia 7 de agosto, a comissão especial que acompanha o tema esteve na Secretaria de Infraestrutura conversando com o secretário da pasta, Francisco Severo, e com os servidores do quadro. O contrato tem validade até novembro de 2019 e é destinado à manutenção de máquinas e caminhões do Executivo. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania irá realizar reunião pública para debater a situação da casa de passagem do município. De acordo com relatos trazidos pela comunidade na reunião do dia 6 de agosto, o local apresenta problemas de infraestrutura e higiene. A reunião pública está marcada para o dia 26 de agosto, às duas da tarde, e acontece no plenário da Casa Legislativa. Em sessão solene, a Câmara realizou a entrega de duas homenagens. A medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso foi conquistada pelo ator e arte-educador Cristiano Bittencourt dos Santos. Já o troféu Sérgio Assis Brasil foi entregue ao produtor audiovisual Christian Ludic. Você pode acompanhar essas e outras notícias no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.